Olá gente, tudo bem? Aburua Boié, pra quem me conhece, sou a Yane Fai Fariké do templo Admocinho P, tá? Onde tem um templo no Brasil e outro aqui em Portugal Bom, hoje o vídeo vai ser direcionado ao culto de nossa ancestralidade feminina Pois é, o culto de Amin Então, hoje eu vou falar um pouco da saúde da mulher, certo? E o que pode estar acontecendo sem a própria mulher saber dentro do culto de Amin São coisas que a Yá vem frisando há muitos e muitos anos, certo? Aonde a Yá vem dizendo que Amin são nossas grandes mães ancestrais Aonde vem dizendo que é útero de toda a humanidade É criadora da humanidade É a educadora da humanidade E com certeza é aquelas que dão empoderamento feminino, certo? E aonde toma conta de nós que somos mulheres Principalmente na parte do baixo ventre Do sangue, a parte do baixo ventre Entre outros lugares do nosso corpo Porém, o que é que acontece? Tem muitas mulheres que sofrem de esmorragia Quando está no período, no ciclo menstrual Tem outras que sofrem com endometriose Certo? Tem outras que começam a desenvolver as células cancerígenas Tem outras que têm problemas intestinais E isso, gente, vocês podem estar resolvendo Dentro do culto de Amin Tá certo? Eu quero deixar aqui bem claro para vocês frisarem Que existe a Fossé Existe a Solé Existe Mandaricã Existem vários tipos de oferta de EBO Tá? Que pode estar cuidando de uma pessoa que esteja passando por isso De uma mulher que esteja passando por isso E outra coisa Vocês que são mulheres Vocês têm que entender Que o poder está na mão de vocês Só que, infelizmente, muitas Têm os olhos fechados Tá? E não se deixa ver A força E o poder que você carrega Certo? Por se tratar de um culto feminino É um culto aonde Traz o nosso empoderamento Como mulher Nos protege Tá? E toma conta de nossa saúde Pois Do outro lado Reverso da situação Você que está me assistindo agora Pode estar passando por algo desse tipo Tipo um cancro Né? Que é conhecido como câncer Com endometriose Com hemorragia no ciclo menstrual Com algum problema relacionado ao sangue E você não sabe o porquê E pra você Tem o nosso ori Que é o nosso principal orixá Tá? O nosso ori Que é o nosso principal orixá É aquele orixá primordial Que trazemos do orixá primordial Que trazemos do orim para o aie Então o nosso ori Ele precisa estar em equilíbrio Para que elinini Não pose Nas pessoas Mas quando tem Que ser atacado Ou apontado por e a mim Seja essa pessoa pactuada Seja essa pessoa escolhida Seja uma pessoa que não seja do culto Vai ser da mesma forma E tem muitas pessoas sofrendo com isso Sem nem imaginar do que se trata E muitas situações tem solução Sendo tratada dentro deste culto Certo? Outro ponto muito importante Muito importante Você não pode adentrar uma sociedade Adentrar um culto No qual você não sabe Nem o grupo que você faz parte Você não sabe nem qual é a IA que te rege Então isso é complicado Tá? Então vocês que precisam adentrar um culto Que não seja pelo conhecimento Mas que seja pela dor de Arum A dor de uma doença A dor da perda A dor da depressão Enfim Você precisa ter Em primeiro lugar O seu ori equilibrado Porque o seu ori equilibrado Ele vai sustentar todo o seu corpo E vai te fazer uma pessoa forte Para que você possa enfrentar Tudo que vier na sua frente E nunca esquecendo Que tudo que você que está me assistindo Nesse momento Quer conquistar Está depois do medo Está depois do desconhecido Se não existe o medo Se não existe o desconhecido A vida não teria sentido Então o que você aí do outro lado da telinha está me vendo aqui E fala nesse momento É que não tenha medo É que não se sintam recuadas Por conta de nada O que tiver de cuidar Cuide Corra Porque a nossa saúde está em primeiro lugar E quando essas energias Escolhe nos atacar Ela começa atacando Por várias partes Do corpo do ser humano Principalmente do baixo ventre Parte do intestino Então isso é muito complicado E você chega na casa de um sacerdote Ele não tem o conhecimento E nunca vai poder te dizer O que é que está acontecendo Daí você vai Entrar para o rompó Você vai raspar a sua cabeça O senhor E você vai continuar com o mesmo problema E fique você sabendo Você que tem cancro Você que tem câncer Você que está com endometriose Você que está com ademiose Isso daí tem como curar Certo? Existem vários tipos de magias africanas Principalmente dentro da sociedade de Yamin Onde pode fazer O teu cancro se dissolver Onde pode tratar da tua esmorragia E você menstruar Ter um ciclo comum De 3 a 5 dias Sem precisar ter aqueles coágulos Que o pessoal diz que parece Um bife Um pedaço de fígado Enfim Você pode se curar disso Aonde tem pessoas também Que tem o mioma Que provoca também Essa quantidade de sangue grande Da menstruação Sim Isso são coisas Que acontecem Perante a natureza Mas espiritualmente falando Tem como você está resolvendo Esta situação Então você mulher Então você mulher Mesmo que você não entenda do culto Mesmo que você nunca tenha ouvido falar desse culto Se você tem esse problema Comece a estudar A pesquisar E chegue em uma sacerdotisa Que realmente vai poder te ajudar É um culto barato? É um culto barato? Não Não é um culto barato Não é Mas é um culto que vale a pena É um culto de grande força É um culto que realmente vai pegar na tua mão Vai te dar teu empoderamento Vai te dar tua cura Vai te dar teu equilíbrio E o conhecimento que você precisa Então Vocês que são mulheres Prestem atenção Nesse vídeo No que eu estou falando Compartilhe o máximo Porque com certeza Tem milhares e milhares de mulheres Por aí sofrendo Com câncer no seio Câncer de mama Câncer de útero Com endometriose Com adimineose Enfim Com problemas intestinais No rino No baço No fígado Aonde tudo isso Pode ser resolvido Quando é no princípio Principalmente o câncer Tá certo? Então não perde as esperanças Corre Mesmo que você não tenha conhecimento Mas procure uma sacerdotisa pra isso Pra poder você Voltar a ter a sua vida Estruturada E da forma que você quer E lembre-se E não esqueça Tá? Você mulher Tem o poder das mãos Tem o poder do ofó Do que você fala Agora pra isso Você precisa ter conhecimento Você precisa ter conhecimento Você precisa Higienizar a sua boca Antes de pedir E de gritar Enfim Enfim Mas eu quero saber Mas eu quero saber se você realmente Tem força na sua palavra Porque se você não tem Você tá perdendo o seu tempo Tá certo? Se você não tem conhecimento Tá perdendo o seu tempo Então Então Lembrando mais uma vez É um culto Feminino Aonde pode sim Está te ajudando Em vários aspectos Só basta você querer Tá? Não tenha medo do invisível Não tenha medo De algo desconhecido Porque esse algo Que pode trazer a tua cura Este algo Que pode sim Trazer a tua vida Novamente A ser estabilizada E a tua saúde Então Presta atenção Vocês mulheres Prestem atenção Por favor Comecem a se cuidar Tá certo? Em nome das nossas Grandes mães ancestrais Em nome de Ami Oxorongá Em nome de Ami Dudu E Ami Pupá E Ami Funfum E todas as eleias Então Procurem Tomar conta de si Procurem realmente Perceber O que está acontecendo Com você Se é um ataque Se é um chamado Ou se é físico Porque Se for um ataque Tem como Consertar Se for um chamado Tem como Consertar E se for físico Também tem como Te ajudar Principalmente Quando tudo É descoberto Precocemente Tá certo? Então vamos lá Levantar A bandeira feminina E saber Que esse culto Universal Das nossas Grandes mães Elas podem nos tirar De muita coisa Agora se você For falsa Se você for Contra os princípios De Ami Meu amor Não tem pra onde Você se esconder Pode se esconder Até debaixo Da cama Ela vai te encontrar Porque ela não Precisa de endereço Ela só posa Onde tem que posar Então é isso Prestem atenção E vamos Nos cuidar Tá bom? Muita xé Muito irê Muito conhecimento Vamos compartilhar Esse vídeo Com o máximo De pessoas Possíveis Que pode sim Ter várias E várias Mulheres Como a gente sabe Passando por esse Tipo de situação Tá certo? Aí a gente dá pra ajudar E é isso Muito axé Muito irê E que a mim Dê a bênção E a proteção De todos Assim de acordo Com o merecimento De cada um Axé E aí